Música Vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros, abertos. Seguinte, galera, aqui já passou da meia-noite, então a gente pede para vocês... É, porque não pode rir, não pode mais rir, só por um período. Passou da meia-noite. Ah, pessoal, não, não, falta de respeito essa merda aqui, pode, vai, vai, pode rir, vai lá. Falta de respeito, olha lá, Seninha, ali, ó. Olha lá. Olha o casal aqui. É, falta de respeito essa merda aqui, ó, não pode rir. Olha lá, ó, não, tá rindo mais... É, multa aí. Mete multa aí. Tem gente que disfarça, né? O que que é a sua mulher? Mete multa nela. Eu quero ver se você tem coragem, mete multa nela. Olha ali, ó, a guardiã ali, ó, também. O guardiã, ó, pessoal, peraí. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Passou da meia-noite, tá rindo? Quem? Puta, que pariu. Olha lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha ali, não aguentou. Não aguentou. Deixa eu falar com o lagartixa, né? Qual que era o seu nome mesmo? Puta, que pariu. Hã? Ô, guardiã, peraí, peraí, Sani. Ah, faltou respeito aqui. Ó, alguém, o que que é? Peraí, que a gente tá numa crise aqui, tem um alienígena querendo invadir. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Só volta aqui que a gente tá com problema, é sério, é sério. Vem cá, rapidinho. Vem cá, guardiã, guardiã, vem cá. A gente tá com problema aqui, vem cá, vem cá. Peraí, o que que tá acontecendo aqui? Sobe aí. Quem que? Minha mulher tá rindo. Você multou ela. Mutei. Depois ela vai te ferrar em casa. Mas tá todo mundo rindo. Ninguém tá respeitando, não? Falta de rece... Falta de... Peraí, que a gente tá com alienígena aqui. Por favor, alguém entende alienígena aqui? Por favor, só levanta a mão. Ô, obrigado aqui, ó. Vem cá, vem cá as duas, vem. Vem cá, vem cá. Já bem que tem alguém que entende, né? Vem cá do meu lado aqui. O que que é? Você tá mó cheiroso. Obrigado, viu? Minha esposa que me deu um perfume. É qual? Aí depois eu falo, tá? Mas peraí que estamos numa crise. Tem um alienígena ali, ó. Fala pra ele levantar na língua dele. Caralho, entendeu mesmo. Anda bem. Pergunta pra ele quantas naves ele veio. Vai, vai, vai. Vai lá, Idul. Ela não entendeu. Aonde? Ele não entendeu muito bem, mas ele acha que é ali no Jabaquara. Ah, estacionou no Jabaquara. Ele não tem certeza. Ele não tem certeza. Ele ficou meio em dúvida. Tá, mas ele veio do Jabaquara pra cá como? De Uber? Não sei. Tá, então fala pra ele assim o seguinte. Fala que tem... O que que ele veio fazer aqui? Pergunta. Ele veio destruir, né? Destruir. Ela fala uma calma assim como se fosse destruir. Ela tá calma. A gente tá tudo ferrado aqui, mas... Fala que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir aqui a terra. Pelo gesto dele é um foda-se. É, é. Não tá nem aí. Diz que não tá nem aí. Não tá nem aí pra gente. Então pede pra ele sentar, então. É, velho. Você tá rindo. Eu também. Não entendi, eu fui irritado. Não, quem deveria dar exemplo, né? Tá aqui, pareceu. Ele sentou já. Você já pediu pra ele sentar. Obrigado. É que tá cheiroso. Obrigado. Peraí, senta aqui, ó. Senta aqui, você. Deixa eu só pegar aqui, ó. Se eu falar pro alienígena, ó, durma, ele não entende o português. Ó, durma, durma, ele não entende. Tem que falar na língua dele, durma, e aí ele vai entrar hipnose e a gente salva a terra. Tá bom? Olha nos olhos dele. E fala, durma. É, ó. Ai, ó. Uma salva de palmas, nossa. Que legal. Deixa eu perguntar. Você fez intercâmbio aonde? Fiz em Marte. Em Marte, tá. Só pra gente saber. Legal. Em Marte. Três, dois, olhos abertos. O que você tá fazendo aí, irmão? O que foi que você tá fazendo aí? Hã? Hã? Tá armado aí? Tá armado não, né? Não. O que você tá fazendo aí? Você tava no palco aqui? Não sei. Não sabe? Então, vem cá, volta aqui. Não sei por que você desceu. Pode ser armado. Não pode estar armado aqui, só escuro, só guarda isso aí. Pode deixar. É, à vista, senta aí. Ainda bem que você tá... Complicado isso aí, viu? Mas tá ali com um problema ali, né, Sunny? Aí, o que aconteceu? Quem é? É ela. O que aconteceu? Tem o quê? Tô ouvindo um negócio. Aonde? Aonde? Aqui no ouvido. Ah, no ouvido? O quê? Como que ele tá cantando? Tinquinquara, tincatra. Guarati... O que é? Não entendi nada. Tinquinquara... Ele tá onde? Aqui, eu sou aqui. Ah, você tá ouvindo? Você não tá vendo ele. Não. Mas tá cantando. Tá cantando. Tinquinquara, tincatra. Tá certo. Vai lá, Edu, então. Não, o Vini sumiu. Não, pode ir lá. Não, tem que sair. Saideira, né? Cara, posso falar para o seu negócio? De coração. Puta confusão. É nego multando. Você viu o que aconteceu? Você foi o cara mais incrível, porque você segurou os pontos. Você foi de boa. Você foi bem. Cara, levanta. Sai. Olha, de coração, velho. Eu preciso te agradecer assim, porque você foi foda. Muito obrigado pela sua ajuda, por você ter ficado firme, porque a gente percebeu que as coisas estavam acontecendo aí, sei lá, pô. Estou aqui firme, tal. Obrigado, irmão. Mano, obrigado mesmo, cara. Mesmo. Obrigado, obrigado. Pode sentar aí, cara. Não, igual ele não tem, porra. Que da hora. Obrigado, sério. É, ele. Vai lá. Pode ir mais, viva, Vini. É, deixa eu pegar aqui só os... É. Liberta o menino, Vini. É, mas você parou de multar? O pessoal falta de respeito essa porra aqui, velho. Vai. Ó, se você quiser, o pessoal não pode rir. Vai, mete multa. Vai. Vai, torna. Vai lá. Vai. 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 3, 2, 1, olhos abertos. O que eu vi aí? Fala, irmão. É, porra. O que você tá fazendo aí? Ô, guardião, falta de respeito. O que você tá fazendo aí, irmão? Ô, Bruno. Não, né? É Bruno? É. Ô, 00, 00, Bet. Ô, 00, Bet. Vem cá, o que você tá fazendo aí? O que eu vi? Está... Mete multa aí, ó. Falta de respeito essa porra aí. Não, cara. O que você tá fazendo lá? Você tava sentado aqui? Aconteceu. O que aconteceu? Sério? É uma coisa que vocês não vão entender. Peraí, peraí. Peraí. Eu entendi. O que você falou? Confidencial. É confidencial, é. Vem cá, então. Vem cá, vai. Vem cá, guardião. Volta, volta. A gente queria entender, cara. É complicado, a gente tá preocupado com você. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, guardião. Não, vem cá. E aí? Dá vontade de mandar pra onde? Não posso falar, não. Tá bom, então senta lá. Joga bomba, vai, Sani. Vai. Deixa eu pegar aqui, essa porra. Vai. Vamos lá. Pés pra frente, pés plantados no chão. Olhem pra mim, todos vocês. Arruma aqui, só um pouco mais pra lá. Rapidinho. Ele já entende português, André? Ah, não, ainda não. Precisa... Peraí. Pede, fala pra ele agora. O Nígia não tá entendendo. Fala aqui agora. O que a gente fala, ele entende português. Mas tem que falar na língua dele. Tá entendendo a gente, irmão? Ah, entendeu, então. Que bom, né? O que foi? O que foi? Tá incomodando ainda? Tá. Tá, né? Olha pra mim, que isso vai desaparecer. Olha pra mim, olha pra mim. Pode encostar? Eu sempre ando com uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, quando ela explode, vocês entram naquele estado da hipnose que vocês já conhecem. Essa granada, ela está aqui, ó. No meu bolso. E é justamente essa. Vou tirar o pininho aqui, ó. Arremesso. Do... 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 Do...